Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlog. Vlog é esse que eu não sei o que vai acontecer. Por quê? Hoje eu tô naquele apartamento que eu fiz o tour pra você. Se você ainda não viu, não tá entendendo nada do que eu tô fazendo aqui, volta no vídeo anterior. O título é tour pelo meu novo apartamento, que daí vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo, tá? Então, ontem eu fiz a minha prova teórica e eu passei. Gente, nossa, eu fiquei tão nervosa, achei que eu ia morrer, que eu ia ter um piripaque. Eu fiquei na mesa da frente com o policial assim plantado, olhando pra minha cara. Mas deu tudo certo, graças a Deus eu passei, tirei 99. Ai, meu Deus, fiquei muito feliz. E o que que acontece? Próximo passo agora, que eu vou fazer as aulas práticas de volante, eu vou ir pra um outro estado. Por que eu vou pra um outro estado? Porque lá nesse estado, o período de escola é curto. Então, eu vou tirar minha carta mais rápido do que se eu ficasse aqui, por exemplo, ou do que se eu estivesse lá perto da minha casa. Lá eles marcam as aulas tipo uma em cima da outra, sabe? Então, eu consigo fazer várias aulas num dia só e é por isso que adianta. Muita gente tá sem entender, né? Aqui, tanto aqui quanto em outros estados, né? Eles marcam as aulas muito espaçadas. Por exemplo, eu faria uma aula hoje, uma aula amanhã, uma aula depois. Então, tipo assim, eu levaria o triplo do tempo. Lá pra esse estado onde eu vou, não. Eles marcam várias aulas num dia. Então, eu consigo antecipar muito o tempo. E é por isso que eu tô viajando e é por isso que eu tô tão longe de casa. Pra eu encurtar esse tempo, pra eu tirar a minha carta, entendeu? Outra coisa que vocês ficaram bastante em dúvida. Se era uma autoescola japonesa ou uma autoescola brasileira. É com as duas que eu tô fazendo. Todas as minhas provas e afins é tudo em autoescola japonesa. Mas a autoescola brasileira, eles dão o auxílio pra gente. São eles que organizam tudo, que arrumam tudo, que agendam tudo. Então, a gente não tem o trabalho de ficar indo lá, de agendar, de fazer as coisas. Não, eles dão esse suporte pra gente e nos auxilia em tudo. Se você estiver tendo dificuldade em alguma coisa, eles vão te ajudar a sanar as dúvidas. A te ajudar a tirar essas dificuldades. Eles vão te ensinar no que você não tá entendendo lá na autoescola japonesa, entendeu? Por exemplo, eu vou lá na autoescola japonesa e eu tô tendo dificuldade pra fazer o percurso em S. Um exemplo, tá, gente? Aí eles vão lá, a autoescola brasileira, e vão te ajudar, vão te ensinar como que faz. E, né, te mostrar a melhor forma de você fazer. Pra na hora que você estiver lá na autoescola japonesa, você conseguir entender e conseguir passar lá nesses trajetos, entendeu? Então, é com duas autoescolas. É tanto com a japonesa quanto com a brasileira, né? Tudo é lá dentro da autoescola japonesa, mas eu tenho total suporte de uma escola brasileira, né? De uma pessoa que fala português e que consegue me ajudar a tirar todas as minhas dúvidas. Tá bom? Ficou esclarecida essa parte? Aí, então, como pra eu fazer essa segunda parte agora da minha prova, eu vou pra outro estado, né? Que é lá onde faz rápido. Ah, primeiro, por que que eu vim pra cá e não fiquei lá na minha casa pra fazer essa primeira parte? Porque aqui, mesmo sendo em autoescola japonesa, a prova escrita, as perguntas eram em português. E lá na minha cidade não tem isso. Se eu fosse fazer lá, as perguntas seriam em japonês, tá bom? Por isso que eu vim pra cá, pra esse estado de Mi, na cidade de Suzuka. Aí, agora eu vou pra outro estado, porque lá o espaço, né, entre uma aula e outra é menor. Então, eu consigo dar uma acelerada no processo da carta. É, acho que eu expliquei direito agora, né? Deu pra entender. Então, e daí, como eu só vou pro próximo sábado, eu acho que eu vou voltar pra minha casa. Nossa, olha como a minha boca tá branca. Meu Deus, tô pálida. Tô, olha. Nervoso, preciso me alimentar melhor. Eu acho que eu vou pra minha casa hoje, gente. Ai, meu Deus, porque eu tô nervosa. Eu tô com tanta saudade da minha família, dos meus filhos. Meu Deus do céu. A Laís ainda não sabe, mas o Luiz já sabe. Ele tá super ansioso. Só que eu não sei se vai dar certo. Porque pode ser que eles consigam adiantar a minha entrada lá na outra autoescola. Então, daí eu não vou conseguir voltar pra casa. Como pode ser que não vai dar certo de adiantar lá e eu consiga voltar pra minha casa. Eu tô vendo uma aranhinha ali. Ai, meu Deus do céu. Então, no decorrer desse vlog eu vou contando pra vocês. E o que eu vou fazer agora? Vou arrumar minhas coisas. Já vou deixar tudo pronto, porque independente de eu ir pra minha casa. Se eu não for pra minha casa, eu vou pra outra autoescola. Então, eu já tenho que arrumar tudo. Olha como estão minhas coisas aqui. Vou arrumar a cama, que eu deixei bagunçada. Hoje eu fui na prefeitura, já resolvi algumas coisas de documento. Então, agora eu vou organizar essa casa aqui. Bora? Vamos. Gente, tô tendo problema pra fechar essa mala. Ai, eu queria levar todas as minhas caixinhas, ó. Eu ganhei um brinco da Sandra de presente. Inclusive, eu tô com ele, ó. Eu usei ele ontem pra fazer a prova. Eu falei pra ela que ia me dar sorte e me deu mesmo. Muito obrigada, viu, Sandra? E ela me deu também esse kit aqui, ó. Eu ia levar tudo na caixinha do jeito que ela me deu. Mas acho que eu vou ter que tirar. Olha que delícia. Eu já senti o cheiro de todos. Não sei dizer qual foi o meu favorito. Eu acho que talvez o de manga. Não sei. Já usaram esse sabonete? Nossa, e foi um presente muito bom. Porque eu vou levar eles pro próximo estado que eu for. O sabonete que eu tinha trago, ele já tá acabando. Então, eu acho que eu vou levar algum desses. Talvez eu leve esse aqui, que já é maior, né? Que daí é certeza que vai durar. Ou não, não sei. Vou escolher algum desses pra levar. Vai ser muito útil. E é bom a gente guardar esse tipo de sabonete, assim, pra quando vai em viagem, né? E a Samy deu esse daqui, ó. O dela eu acho que eu vou levar assim inteiro. Porque é xícara, né? Opa, não tô filmando. Olha que coisa mais linda, gente. De coruja. Ai, meu Deus. Mas o dela eu acho que eu vou conseguir levar assim. Porque é xícara, né? Eu tenho medo de quebrar. Agora o da Sandra. Vou ver se eu ponho ali num cantinho. Eu tava tirando agora as embalagens. Eu tentei fechar com as embalagens, aí não fechou. Ah, por isso que eu vou tirar. Eu vou levar essa mala e vou levar essa sacola aqui, ó. É porque no tempo que eu fiquei aqui, gente, eu andei comprando, fazendo umas compras. Eu mostrei tudo lá nos meus stories. Por isso que é importante vocês me acompanhar também pelo Instagram, tá? Isso aqui é coisa de comer, ó. Tudo que eu comprei, eu acabei não comendo aqui. Então, eu vou levar pra minha casa. E esse daqui é, no canto aqui, é roupa suja também. Que não deu tempo de eu lavar ontem. E, na verdade, não é que não deu tempo, até daria. Só que como não ia dar tempo de secar, então eu vou levar assim e lavo lá em casa. Ó, inclusive comprei uma sombrinha aqui. Porque como tinha que andar muito, né? Aí, mas eu achei ótimo porque ela é bem pequenininha, ó. E carrega nessa bolsinha. Eu vou levar ela pra outra escola também. Tô levando até o enfeite da caixa aqui. Ai, gente, eu sou tão feliz por ter vocês na minha vida. Quando eu encontro vocês, eu fico tão feliz, mas tão feliz. Olha o buchinho, que coisa mais linda. Eu vou levar também pra viagem. Dessa vez eu não trouxe e fiquei sem buchinha. Tá horrível pra tomar banho. Então, agora dessa vez eu vou levar também. Essa vinda aqui pra mim foi tão, assim, tão gratificante. Tão importante pra mim. Porque eu conheci algumas de vocês, né? Conheci a Juliana, reencontrei uma outra, a Ju. Conheci as meninas que fizeram surpresa pra mim. Elas vieram lá de Xiga. Pegou um dia que eu tava saindo da escola ali. Aí, do nada, a Sandra pulou na frente. Falei, ah, a gente vai ficar com você. Eu levei um susto, mas foi tão legal. A gente veio aqui pro apartamento, ficou conversando. Depois elas me levaram pra jantar num restaurante maravilhoso que eu nunca tinha ido. Então, assim, foi tão bom, tão bom. E eu recebi tanto, mas tanto carinho das meninas que moram aqui em mim. Que eu nem sonhava que tinha tanta gente daqui de Suzuka que me acompanha. Então, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que vocês não têm ideia. E é isso, gente. Já tô terminando. Ó, aqui na... A iluminação pra cá fica ruim. Na geladeira eu já tirei tudo. Só ficou esse daqui, ó. Que eu vou ver se o Candy... Esse Guaraná aqui, eu vou ver se ele quer. Porque eu não consegui comer tudo. A Ju me trouxe salgadinho, me trouxe bolo ontem. Aí eu comi um pouco, mas ainda sobrou. Então, eu vou ver se ele quer agora. Do banheiro eu já tirei tudo. E eu lavei o banheiro. Ó, eu já lavei, lavei tudo. Tudo, 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 vou deixar tudo limpinho, né, gente? Eles me entregaram o apartamento limpo, então eu vou devolver limpo. Não é porque... Não é meu que eu tenho que entregar sujo, né? Aí agora eu termino na minha mala ali, eu vou pôr a mala em cima da cama e vou passar um aspirador. Quero deixar tudo bem arrumadinho. Do jeito que eles me entregaram, eu vou devolver. Acho importante a gente ter essa consciência, né? Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Acabei de tirar o pó dali. Já arrumei a cama. Passei aspirador. Tá tudo no lugar, tudo bonitinho. Tudo limpinho. Só minhas coisas que tá ali, ó. Aqui também eu passei pano, tirei pó, arrumei tudo. Lavei a louça. Lavei o banheiro. Lavei tudinho. Tá tudo limpinho. Não vai precisar fazer soja. E aqui também. Vou comer essa fruta aí. Só esse lixo aqui que eu não sei onde eu jogo. Eu separei. Esse aqui é papel e esse aqui é plástico. Tá limpinho. Esse daqui que eu misturei, eu vou jogar no combine. Mas só esse daqui que eu não sei o que eu faço. Mas de resto eu deixei tudo limpinho. Eu comprei esse tapete aqui, ó. No donk. Porque quando a gente sai daqui, que acaba de tomar banho. Pra não sair pisando molhado no chão, né. Porque estraga o chão. Aí eu vou deixar ele aqui, tá? Gente, já tô aqui na estação. De carro até aqui. Deu uns 40, 45 minutos mais ou menos. Aí agora eu vou pegar o chimpancenho aqui. E eu vou chegar lá na minha casa às 7h30 da noite. Ai, tô tão ansiosa. Mas tô muito feliz. Então é isso. Quando eu chegar lá eu vou dar pra vocês. E aí Eu vou chegar lá. Eu já fiz vídeo dentro de Shinkansen para vocês, mas vou mostrar rapidinho de novo. E olha como está vazio, por causa do corona, aqui é a saída, desse lado são três bancos, e do lado de cá são dois, parece um trem normal, e tem um lugar para você carregar celular ou telefone, celular ou computador, não é louca. Esse daqui ele abaixa igual de avião, para você pode usar também para colocar computador ou para comer, aqui também você pode pôr bebida, e eles passam com o carrinho oferecendo bebida e comida para você, mas você paga, tá não de graça não, nada demais gente, parece bastante com o avião viu, inclusive a poltrona deita bem pouquinho também, igual de um avião. Vem Laysa, vem aqui em cima do Luísa, eu vou pular. Vai Mas você pula e pica minha filha, você está achando que nós é puleira, é? Senta aqui para nós tirar uma foto Ai, deu um soninho? Pensou que eu ia chorar na câmera? Não, por que chorar? Quem que já está bagunçando o sofá, hein Miguel? Foi você? Foi Foi? Foi você Miguel? Foi Gente, eu nem filmei nada hoje, né, eu acho. Passei o dia arrumando a casa, lavando as coisas, lavando banheiro, organizando tudo, né Miguel? E acabei de descobrir que amanhã eu já volto. Eita, ela acabou de me avisar que amanhã eu já vou voltar, gente. Eu achei que eu ia ficar até sexta, mas não rolou não. Já vou voltar amanhã mesmo. Vou pegar um avião e vou até não sei aonde, depois ele vai me explicar direitinho. Amanhã eu vou voltar de avião porque o estado que eu vou é bem mais longe. Oi! Então vai compensar ir de avião. Ai, eu tô... Oi, meu amor. Depois eu volto. Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui e depois eu começo outro, né? Amanhã de novo. Nessa nova jornada aí. Pega no avião, voltando pra lá. Vou tentar filmar tudo pra vocês, tá bom? E me acompanha, hein? Já deixa seu like, compartilha o vídeo. Se você tiver algum amigo que tá pensando em vir aqui pro Japão ou algum que já mora aqui, encaminhe esses vídeos pra eles, né? Pra eles terem uma noção de como que é que tira a carta aqui. Lembrando que depois eu vou fazer um outro vídeo mais detalhadinho, contando tudo. Vou contar a minha experiência com essa autoescola que eu tô fazendo, tudo, tá? Então não se preocupem que eu vou dar todos os detalhes, tá? E me acompanha lá pelo Instagram também, porque agora, principalmente que eu fico sozinha, eu faço muitos stories pra ocupar a minha cabeça. E é isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!